Um homem tenta provar na justiça que é inocente de um crime que não cometeu. Ele chegou a ficar preso por quase 10 dias. Um mandado de prisão expedido pelo juiz do Estado do Espírito Santo determinou a prisão. Vamos acompanhar esse caso aqui, pode balançar. Já era noite quando Adhemar conseguiu alvará de soltura, um alívio para quem pôde respirar definitivamente em liberdade. No dia 15 deste mês, Adhemar foi preso por policiais militares na porta da casa dele durante um cumprimento de mandado de prisão da cidade de Serra, no Estado do Espírito Santo. Ele foi considerado suspeito de um roubo registrado há 22 anos, crime que, segundo ele, nunca cometeu. Eu não consegui imaginar o que poderia ter acontecido, porque é muito rápido, a gente não consegue pensar direito na hora, mas eu sempre tive a certeza que eu não devia nada para a justiça. Eu tinha minha consciência tranquila, que não devia nada, mas é um baque que a gente recebe na hora. Sem entender por que estava sendo preso, Adhemar foi levado para a delegacia e, em seguida, encaminhado para o presídio, onde ficou em uma cela com mais 11 detentos. Somente na última sexta-feira, ele conseguiu o relaxamento de prisão após o Ministério Público Capixaba entender que havia inconsistências das provas. Desde a prisão, a família vivia um drama para provar a inocência de Adhemar. A mulher dele diz que, quando teve o acesso ao processo, percebeu que Adhemar havia sido confundido com outro detento, que morreu em 2001. Na época, o preso havia entrado no sistema prisional com o nome de Adhemar Valentim Silva. A Ariella lembra que, naquele mesmo ano, o marido havia perdido os documentos pessoais, o que levanta a suspeita de que o homem tenha se passado pelo marido dela. Pelas assinaturas que o ladrão fez, usando a identidade do meu marido, ele fez seis assinaturas no processo, que nenhuma bate. Então, começando por aí, eu já observei logo. o Silva, que o meu marido usa S cursivo e ele, em todas as assinaturas, já fez S de forma. E também observei, né, pela terceira via de identidade do meu marido, em que o ladrão morreu dia 2 de julho de 2001, dentro do presídio. Ele tinha sido preso em fragante. Como que ele foi preso em fragante, morreu dentro do presídio dia 2, e meu marido estava aqui, em Patinga, tirando terceira via de identidade, dia 19 de julho de 2001. Depois, em 2002, meu marido tirou, em dezembro de 2002, o passaporte, passou pela Polícia Federal, saiu do Brasil, em 2002, sem problema nenhum. Voltou em 2005, passeou, voltou para a Europa. Voltou em 2006, de novo, sem problema nenhum. 2008, outra vez, veio ao Brasil, voltou. Em 2014, teve CNPJ, aqui, na nossa cidade, né, quem pesquisar até no Google, acha lá, o cadastro CNPJ. E 2016, tirar segunda via de passaporte de novo pela Polícia Federal, sem falar nas quantidades de vezes que ele renovou carteira no DETRAN, até o prontuário do ano passado ele fez, ele tirou, né, e é uma coisa assim, faltou aí pesquisar mesmo. Eu fiquei indignado com a situação de ser exposto ao ridículo, né, as pessoas veem a gente como um marginal, a gente é marginalizado por causa da situação que a gente está passando. O caso foi parar nas mãos deste advogado. Neste documento, expedido em 2007, o Ministério Público tinha dúvidas sobre a verdadeira identificação do autor do roubo, e por isso recomendou a prisão de Adhemar. Ainda de acordo com o advogado, outras inconsistências foram encontradas no processo, e que a prisão ocorreu porque o monitoramento de prisões ainda não era integrado entre os estados. Os mandados de prisão de outros estados não eram unificados. E aí, em 2018, se não me engano, foi criado o Banco Nacional de Mandado de Prisão pelo CNJ, e esses mandados de prisão foram unificados em contas no sistema. Inclusive, qualquer pessoa hoje pode verificar se há um mandado de prisão em desfavor de um ou de outra pessoa, apenas com o nome da pessoa. Apesar do relaxamento da prisão, o drama de Adhemar ainda não terminou. Ele continua respondendo pelo crime de roubo qualificado, até que o Ministério Público se manifeste no processo. Enquanto aguarda pela definição, Adhemar tenta voltar à vida normal ao lado da mulher. Eu pretendo buscar mais informação com o advogado que está cuidando do caso, para ver o que pode ser feito, porque eu tive muito prejuízo dos dias parados. Eu tenho uma família para me cuidar, eu tenho meu trabalho, que a situação parou a minha vida, né? Em questão de obrigações com a família, de contas para pagar, fiquei muito lesado. É, mas a sua família fez certinho, viu, companheiro? Procurou a Gisele, o Rodney, a reportagem está no ar. Vamos torcer para a turma de BH reprisar essa reportagem lá, né, Jairão, também. É que isso chega na mão dos desembargadores, né, de quem quer que seja, né? Porque que vergonha o manifesto do Ministério Público ali, hein? Quanto à dúvida a respeito da identidade do autor, por isso o manifesto. Ué, o senhor não estudou em dúbio pro réu, não? Porque o senhor é promotor, o senhor não estudou em dúbio pro réu, não? Todo mundo que passa na cadeira da faculdade de Direito sabe. Existem duas instâncias. Na fase do inquérito, que não tem a ver com o Ministério Público, inquérito que tem a ver com o delegado, em dúbio pro sociedade. Na dúvida, deixa trancado. Mas lá, quando se torna processo, que é o caso aí, a dúvida milita em favor do réu, só tinha que manifestar pra liberar, soltar, até que se prove. Que vergonha, né, gente? A justiça colocou o inocente na cadeira, mas é um absurdo, cheio de incoerência. E a pessoa é bem paga lá, né, no tribunal pra manusear essas coisas. É porque não valoriza a vida humana, acha que pode jogar a pessoa na cadeira. A liberdade é um dos maiores legados que a gente tem, viu? É direito essencial na Constituição. É direito fundamental. Precípio. Direito de primeira geração. Direito à vida, direito à liberdade. É, isso aí... Depois ele vai entrar na notícia contra o Estado lá, ó. Essa marca que fica cravada nesse homem, não há indenização que pague. É.